Salve a igreja com a parte do Senhor. Eu me ajoelho para conversar com Ele, porque é somente Ele que entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dEle sim. E ao lado dEle sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, eu vencerei. Aleluia, glória a Deus. O infinito já não é intrafregável, universo inexplorável, são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono, a resposta é um sono, durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada, Jesus para pra me ouvir. E ao lado dEle sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu vencerei. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Aleluia, glória a Deus. Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Eu vencerei, vencerei. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei. Ajoelhado sempre aos pés do Rei dos Reis.